Olá, está começando mais um Cine Show, com os seguintes estados. O Brasil rouba o Oscar, Menino Ney na Casa de Papel, e os filmes em cartaz neste fim de semana. E aí, você chegou agora aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Aproveita que você está aqui de passagem, está me vendo no YouTube, e olha esse botãozinho vermelho que está aqui do lado. Aperta ele, se inscreva no nosso canal e toque no sininho para ficar sabendo das novidades. E aí, você chega lá no Instagram, procura lá Cine Show GV, está aparecendo aqui do lado, e siga a nossa página no Instagram e no Facebook. O Cine Show está começando! O Brasil no caminho do Oscar. A Academia Brasileira de Cinema surpreendeu a todos com a indicação do filme, que pleiteará a vaga para disputar a premiação de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2020. Dirigido pelo cearense Karim Ainous, o filme é inspirado no livro A Vida Secreta de Eurídice Guzmão, da autora Mata Batalha, onde é retratado a história de duas irmãs cariocas nos anos 1950, que tinham sonhos abafados em meio a uma sociedade machista. No papel principal, atuam Carol Duarte e Fernanda Montenegro, vivendo a personagem Eurídice em épocas diferentes. O filme tem previsão de estreia comercial nos cinemas brasileiros para novembro. Ele também foi vencedor da amostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes. O filme desbancou onze longas que estavam na disputa, entre eles o aclamado Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Caso seja escolhido pela Academia de Artes e Cinema de Hollywood, organização responsável pelo Oscar, A Vida Invisível estará disputando com os filmes It Must Be Heaven, de Elia Suleiman, que recebeu a menção honrosa na competição pela Palma de Ouro em Cannes, e System Crash, de Nora Funchai, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim. O Brasil disputou a categoria há 20 anos com Central do Brasil, dirigido por Walter Salles e estrelado também pela Fernanda Montenegro. Na competição, o longa perdeu para A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Nesta semana, a Netflix surpreendeu seus espectadores ao relançar dois episódios da terceira temporada de La Casa de Papel, com uma participação bem cheia de mar. Por essa, ninguém esperava. A Netflix decidiu relançar, nesta terça-feira, dois episódios da terceira temporada da série La Casa de Papel. O relançamento traz algumas cenas inéditas, com uma participação para a Lade Inusitada. O jogador Neymar interpretou um monge brasileiro chamado João na produção espanhola. As cenas foram gravadas na Espanha a convite dos próprios criadores da história. Curiosamente, a informação de que ele estaria envolvido com as gravações nunca foi divulgada previamente ou vazou na imprensa especializada. Neymar aparece nos episódios 6 e 8 da temporada mais recente lançada pela Netflix. Nas duas cenas, ele interage com os personagens Berlim e o Professor. O personagem interpretado pelo jogador traz uma informação surpreendente e inédita à trama. Supostamente, a escolha da Netflix de apagar o jogador da produção na época do lançamento original da temporada teria uma explicação. Na data de estreia, Neymar estava bem no centro de uma grande polêmica, após ser acusado de estupro por uma modelo brasileira. Com o arquivamento do caso pelas autoridades, a empresa decidiu liberar o conteúdo. Agora vamos aos filmes que estão encartados neste fim de semana. Lembrando a vocês que nós estamos dando expediente nas nossas páginas no Instagram e no Facebook. É só anotar aqui do lado, ó, arroba CineshowGV. Ou então você pode nos curtir também no YouTube, no canal Danilo Audiovisual. Estão encartados os filmes O Rei Leão, Velozes e Furiosos Robson Shaw, Brinquedo Assassino e temos também a estreia do filme It, capítulo 2. Pennywise volta a atacar nos cinemas novamente. Agora vamos aos alôs e os abraços para as pessoas que nos curtem. Primeiro abraço de hoje eu vou dedicar a Carol, né? A Carol lá do Lar Fabiano de Cristo. Ela que também está se aventurando no mundo da fotografia. É só você curtir os trabalhos aí da Soul e Fotografias, que está aí aparecendo aí no vídeo. Olha que trabalho espetáculo que ela está fazendo, ó. Só material de primeira. Se você aí está interessado em postos para casamento, festa de aniversário, pode ter aquele book, né, para você mostrar aí para os amigos e para as amigas aí, postar nas redes sociais. É só entrar em contato com a Soul e Fotografia no endereço que está aparecendo no vídeo, tá bom? Mando também um abraço aí para os amigos aí, o artista Fernando Castro, né, que é cosplay, e o amigo, colega, apresentador, Denis Bispo. Ah, inclusive, se vocês ainda não viram a entrevista que a gente fez aí com o Fernando Castro aí, todo fantasiado aí de chapeleiro maluco, é só você... Se você estiver no YouTube, você vai ver o link aí que está na parte superior do vídeo. E se você estiver no IGTV, né, no Instagram, é só você acompanhar a postagem aí que a gente fez na semana passada. E aí assista essa entrevista que está maravilhosa. E aí assista também um alô também para um novo seguidor, que é também o nosso parceiro também aqui do programa, que é o Júlio Bruno, ele que é jornalista. Muito obrigado aí, Júlio, pela sua audiência. Também manda um alô super especial também para um outro seguidor também, que é um comunicador consagrado, apresentador do programa Caso de Polícia, na TV em um doce aqui em Governador Valadares, que é o jornalista, que é o apresentador, comunicador, jornalista Wellington Sena. Muito obrigado aí pela sua audiência, Wellington, parceiro, tamo junto. Um alô super especial também para a Alessandra, que é meu tudo de bom. Obrigado, Alessandra, pela sua audiência. E também um alô super especial para a pessoa que, no início, veio para mostrar o seu trabalho como cantora, e agora se tornou uma seguidora super especial, super engajada, que é a Yasmin Malta. Se você não se lembra, né, do trabalho dela, a gente tá mostrando aí um trechinho aí pra você. E esta noite o amor chegou, chegou pra ficar. Pra você conhecer mais o trabalho da Yasmin Malta, é só você seguir no Instagram dela, Yasmin Malta Oficial. Tá parecendo aí no vídeo, aproveita, vai lá e curte, e segue o trabalho dela aí nas redes sociais. O Cine Show de hoje vai ficando por aqui. A gente lembra você para nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, esse endereço aqui do lado, arroba CineShowGV, ou então assine o nosso canal aqui no Danilo Audiovisual. Vocês estão me vendo no YouTube? É só você bater o dedinho aí nesse botão vermelho do se inscrever, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem com mais novidades de filmes pra você, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.